Minha gente, meu inglês é só misericórdia, viu? É assim, eu tenho umas palavras, um vocabuláriozinho, uma regra gramatical que eu tô ali, eu saio jogando tudo, faço um bolo só e eu digo que dá pra ir, dá pra chorar. Que não dá pra ter medo, assim, eu encaro mesmo e vamos embora. Ai, que pergunta maravilhosa, pra mim foi uma honra, foi maravilhoso, foi minha primeira experiência como apresentador, espero que vocês tenham gostado. Assim, a gente fica nervoso, muito nervoso, mas a gente tenta fazer o quê? Porque, como todo nordestino bom, né, botar de lado assim e se fica... Oxi, mas eu sigo sim no regozinho, uai, eu sempre segui, uai, eu, gente, sigo, 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 eu senti. Já sim, já teve cachoreite, disse, mas não a cachorada que eu queria, né, que era de figura ou outra, só um cheirinho aqui, outro cheirinho ali, um negocinho aqui, um negocinho ali. Nada muito profundo, nada muito cachoreite, mas é o que tem pra hoje, né, de figura assim. Eu trabalhei no restaurante, né, muito tempo, e tem um restaurante ao lado, era um negócio de doce, né, suíte, que era muito delicioso as comidas de lá. Eram bolos bem gostosos, aí eu era pobre e era muito caro. Ainda não, por conta da agenda que tá muito corrida, mas a gente vai, em nome de Jesus, eu falei, pela jaca, a gente vai ter teste pra cima e se vigorar e se encontrar. Só que tá difícil conciliar a gente, mas, em nome de Jesus, em breve, viu, beijo. Olha, eu só conto com o dinheiro na conta, e na conta ainda não, viu, sim, mas, em nome da misericórdia, vai entrar e eu vou conseguir. E, Janga, um beijo, Janga, regojijado. Claro que vai conseguir, inclusive eu tô pensando em fazer um vídeo, dando algumas dicas de como você vigorar nesse processo. Eu tô pensando ainda, tá, vocês falam aqui que se vocês querem, porque, minha gente, olha, tem que vigorar no vídeo de inscrição, hein. Rapaz, eu vou mesmo, porque o meu PHD é minha vida, é o que eu amo, é o meu sonho. E eu vou tentar conciliar, mas a minha prioridade são os meus estudos, é o meu doutorado, o meu PHD, que eu tô aí regojijado, feliz da vida e ansioso. Eu e Sarit era aquela coisa, que nem no Big Brown, você se lembra, na primeira semana, a gente nem se falava, mas quando a gente bati o olho no outro, era quando a gente se conhecesse a Ana. Ele tá aqui também, corre, 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 mas quando a gente se olha, se vê, se liga, é aquela regozija, 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 né. Assista também os nossos outros vídeos, esses que estão passando agora na sua telinha, que foram postados aqui no canal 1900. E não esqueça de deixar aquele super like e seu comentário aqui embaixo, já já tem muito mais. E aí